Fala aí meus queridos tudo belezinha hoje a gente vai estar trazendo aqui mais um game maker no caso é de Castlevania Maker a pouco tempo atrás a gente conferiu aí do Zeldinho vou estar deixando até aqui nos cards aqui ou então na descrição para vocês também estarem conferindo Beleza mas se você é novo aí no canal ainda não inscrito e já se inscreve aí galera deixa o likezão compartilhe aí com a galera também aí no nosso canal tô querendo bater dois carros de inscritos até o final do ano é difícil é impossível não me ajudem galera me ajudem embora conferir aqui como é que ficou galera lembrando que eu sempre vou estar deixando também o link do jogo na descrição ou no comentário fixado Beleza tranquilo bora lá conferir galera eu tô com uma colinha aqui para saber qual os botões que eu que eu tenho que macetar aqui galera é o ec bate pula para cima eu esse que ainda tá em desenvolvimento Beleza galera por isso eles ainda vão implementar muita coisa com muita coisa com isso aqui que isso vai sei que que é isso não vou mentir tem um nome dizendo né cara só decoração vai decoração decoração planta decorativa alguma coisa ali decorativa muro decorativo como assim muro decorativo muro decorativo o que que tem de decorativo nesse muro eu não vi nada de decorativo nesse muro beleza isso aqui é um candeladrabo é isso candeladrabo que late não morde esse coração big coração deixa eu ver aqui faz diferença pera tô errando aqui os botãozinhos coração pequeno ah tá entendeu 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 aqui é a postinhola é isso é a postinhola a escandeladrabozinho aqui e tal conferindo aqui também peraí é o tab é isso legal 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 ô véi tem até sim for the night maluco tem até sim for the night olha aí véi da hora da hora da hora da hora mentira velho olha aí ó aí a hora Olha aqui na hora vind iphone� beata que a hora vitch anh bonita e olha aqui as musiquinha galera eu te eu adoro música de cá servando mil найти vocês se você escuraste algum desde os comentários com aferro que você mais special Tem até do Se For The Night, cara Eu gosto muito dessa, velho Eu gosto muito dessa Só que eu não vou deixar o cenário ali, não Vou deixar um cenário improvável, velho Aqui Não, não É aquele mesmo ali, ó Esse Beleza Aqui os enemigos Só que não aparecem os inimigos, velho Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um casteluzinho aqui Pra gente Tá jogando, beleza Vamos, 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 vamos Aqui, vamos, aqui, vamos Tá o que aqui Vamos, vamos, vamos Vamos tá os morinhos aqui, os morinhos Os morinhos vão descer aqui Ah, escadinha, escadinha Não é retão, retão Não, retão, eu falei retão Que retão? Vocês não entendem o que é retão, não? Eita, o balacardi, tá voando Beleza, beleza, beleza Eu já falei pra vocês que eu sou um grande designer de jogos, né Desenvolvedor, eu tô perdendo aí Um grande desenvolvedor de jogos que sou eu Deixa eu ver se tem limite Tem limite, pelo jeito, tem limite Tem limite, tem limite, beleza Vamos botar daqui, eu não queria um algo muito grande, vai Vamos criar algo muito grande, vai, vai, vai Tá bom, aqui, aqui, aqui A gente botou uma escadinha aqui, não é isso? Uma escadinha, uma escadinha aqui Vamos botar, sei lá, vai Vamos botar uma escadinha aqui também Aqui, isso Isso, isso, isso Grande desenvolvedor, vai Grande desenvolvedor de jogos, cara Vocês que não sabem Vocês que não sabem Vamos ver aqui, botar o que aqui, cara Botar, 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 botar o que Botar, sabe o que aqui, velho Botar o candeladozinho aqui e tal Deixa eu vir pra cá Aqui não, aqui não Isso, candelado não É, 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 é candelado Vamos botar os candeladoszinho aqui, ó Bonitinho, velho Ficou bonitinho, ficou bonitinho A gente vai botar mais aqui em cima, aqui É só um grande decorador também, né Vou pôr fora vocês São grande e tudo Só aqui, meu Pera aqui, ó, um colegado Beleza, aqui, aqui Deixa eu ver A gente pode botar mais aqui Ah, sim, a gente pode fechar aqui, né Esse aqui Tá, 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 tá Eu acho que entendeu Eu acho que entendeu Acho que eu sei o que é isso aqui Acho que entendi, entendi, entendi Não dá Não Follow Não cai Acho que é meu mouse, é meu mouse, é meu mouse O problema é meu mouse Meu house Isso, isso Se quiser quebra as velinhas aqui e tal Pode ser, ah, são grande, grande, cara Grande desenvolvimento Isso aqui, tá legal, tá legal Tá ruim não, cara, tá ruim não Que que a gente pode botar aqui? Que que a gente pode botar aqui, inimiga aqui A gente pode botar aqui, cara Que inimiga é esse, véi Ah, o mocegão, cara O mocegão Eu sou o vampiro daidão Tá, o mocegão, tá, o mocegão, aqui Mossegão, aqui, ah, o mocegão, mocegão Olha isso aqui Está comvalos aqui, mocegão, mocegão Tá, o mocegão, bem aqui Não, cara Não esqueça o cara, aqui, aqui, ó Aqui é, agora Control Isso, mocegão, tá aqui, mocegão, mocegão Não, não sei não, não sei não. Não, vou botar mossegando, vou botar o zumbi, cara. Zumbi, 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 ghost. Cadê? Cadê? Ah, cara, é minha streca. Sempre eu me engano aqui com a minha streca. Não, véi. Eu sempre me engano, véi. Aqui, ponto, ponto. Aí não, zumbi. É embaixo, não, zumbi. Aqui, aqui, aqui. Isso. Filha indiana, hein, filha indiana, hein. Filha indiana, filha indiana. Atravessei, véi. Pera, deixa eu ver se eu volto. Vim lá e voltando, copa, bate o bairro, tá bom. Belezinha, cara. Belezinha então. Não sei nem esquecissis não são uns intermediate são muito próximos. Estão fazendo negócio aqui, pera, meu. Esta aqui, essa aqui. Sai daqui vai, bora. Agora vou botar uma, curtinha, vola. Aqui não, não é, nada assim. Isto. Vou tirar essa, isso. Não, saia daí! Eu não boteこi não, pera. Cadê? 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 aqui, 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 aqui não, velho aqui e control tá, tá, tá da hora, hein grande web designer que eu sou, cara tá da hora, hein se eu botar uma porta aqui, vai passar pra ali, cara vamos ver, vamos ver, tá, vai cortar ela aqui não vai passar, né, não, não vai passar beleza, beleza, beleza pronto aí, aí bora testar, bora testar bora lá testar, então dá o play, bora eita, meu deixa eu me encontrar aqui, cara deixa eu me encontrar aqui, caramba essas medusa, cara eu tenho medusa demais, hein ficou legal, hein ó, deixa a parte, ficou legal, hein grande designer de jogos, cara, tá aqui sou eu contrata eu, Konami, contrata nós, Konami contrata nós o item crash, cara agora como é que eu uso, não sei pera, deixa eu ver aqui se tem alguma correntinha aqui só tem que ir no R respawn o E bate é e pra que que serve esse item crash, cara beleza vamos lá com o boss o boss tá aqui, ó deixa eu tirar esse mousezinho aqui, cara beleza o boss não, é o derrass eu apertei o R em vez do E é esse é meu grande problema de jogar no teclado, cara eu me confundo demais deixa eu botar muito distante né, dá pra a minha terceira sair pulando ali de um e por um, entendeu mas tá ruim distante, cara oh, oh, oh hey aqui ele passa por parabéns, Alokard parabéns mas é isso aí, galera eu vou tá deixando um linkzinho aí na descrição ou então nos comentários fixados não esquece de deixar o like e não se inscreve tamo together até a próxima valeu fui